Essa aqui é uma canaleta que foi construída, essa aqui foi uma canaleta que foi construída para levar a água da chuva, descer a água da chuva por dentro delas aqui. Ela capta lá em cima lá e desce por ela. Tranquilo aí Betão. Ela é toda feita de tijolo, construção também bem antiga. Por incrível que pareça ela é feita com uma delicadeza assim, bem assentado, os tijolinhos todos retinhos, bem emparelhados, bem bonitinho, um negócio bem feito. Eu sempre falo, as coisas mais antigas parecem que são melhores, são mais bem feitas. Tranquileza aí Betão. Vamos lá. Isso aqui é uma árvore né, caiu aqui. Pensei que era um cana aqui Betão. Tem alguma coisa ali embaixo ali Betão. Um vagão, alguma coisa assim. Ou é o trilho né, que tá logo ali embaixo. Parece ser o trilho que tá logo ali embaixo né. Tá chegando Betão. Ele é um paredão. Vai ser um paredão. Não dá pra reconhecer a neblina. Não deixa né. O que a única coisa que a gente tem é, tem que fazer é torcer pra não escorregar aqui. É o trilho. Aponte aí. É. Vamos ver. Não é normal. É um barranco mesmo. Só olha a linha do trem passa ali em cima Betão. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Se quiser mudar a mão aí dá pra mudar Betão. Foi a ponte lá Betão. Foi a ponte. Aparece aí Betão. Cadê você? Aê Betão. E aí. Vamos lá. Os caras cagaram aqui. E aí. Encontramos aqui umas ferramentas deixadas aqui. aí Betão, você está precisando de uma picareta? o carro do trabalho é um cagão aí vai ter para correr água? é, acho que deve ter gente aí na linha, tem ferramenta aqui só deixa o ferramenta, tem água ali tem água aqui Betão, se quiser beber água que legal cara muito da hora está por aqui, vamos mexendo na linha tem um acampamento ali, outro aqui olha como é que eles descem agora o trem como é que é o cabo de ar eles descem aqui nessa engrenagem aqui os trem agora descem e sobem por aqui eles são elétricos, já não são mais a diesel nem a vapor a linha é do Betão está subindo aqui está subindo, esperto hein Betão esperto porque o trenzão vem a qualquer momento aqui acho que está o barulho dessa forma e a cachoeira está logo ali embaixo cara foi show de bola esse passeio aqui o Zé arrumou o xarão para andar com ele agora é f*** é Beto por natureza aqui tem que ser doido mesmo para andar nessas paradas assim Betão vamos andar por lá é tranquilo aí ó mais seguro é tranquilo Betão é tranquilo Beto dá para ir por aqui tem que ser pegado deixa eu cronometrar aqui deixa eu cronometrar aqui é tomara que a ponte daqui seja mais suave é de lá é muito emocionante é adrenalina qualquer vacilo ali dá para se machucar já pode chamar o resgate olha o trem Betão olha o trem vem para cá eu não sei eu estou fazendo barulho aí ou é o avião é o avião é mas a cachoeira está passando bem aqui perto da gente ali tem uma nascente vamos lá dar uma olhada Betão aqui tem um barulho de água aqui os caras juntam e nós espalha as pedras os caras juntam e nós espalham as pedras ah não é por onde a gente descendo vai encontrar lá na frente lá vamos lá uma casa aqui o que será que tem aqui Betão? as ferramentas da turma ali em cima está é que não dá para ver agora mas ali está o túnel que a gente passou a ponte está mais ou menos aqui na direção dessas árvores aqui a ponte está aqui ó a gente passou por dentro do túnel aqui Betão barulho minha calça está encharcada está pesada quero ver para chegar na moto está vindo um trem aí a gente vai fazer a filmagem do trem subindo esse trem ele vem lá de Santos às vezes ele vem carregado às vezes ele vem com minerado de ferro no caso aí deve ser outro tipo de carga agora ó ó ó ó ó Pronto, vamos caminhar, continuar a caminhada, agora que a guarda não vai subir os calcinhos. Bom, se subir vai ter um acidente, se tiver um acidente, a gente vai ser os primeiros a saber, Beto. Vamos fazer a cobertura. Visual legal daqui, aqui dá para ver o Porto de Santos, Cubatão, dá para ver o litoral, achei que dá para ver a praia, o oceano. Sim? Não, tranquilo Beto. Suave na nave. Sim? Não é muito fácil. É muito fácil.